Cadman, o que você tá fazendo? Você devia estar estudando. É o que eu tô fazendo. Vou descobrir tudo o que aconteceu em 1776. Como? Só preciso pensar sobre a história americana enquanto eu passo por essa porta. Eu puxo a corda e a pedra vai cair na minha cabeça. Então eu vou ter um flashback até a época dos patriarcas. Cadman, eu te declaro um puta de um retardado. Pode fazer piadas, Caio. Mas eu vou rir por último. Cavalheiros, libere a porta, por favor. Oh, como será que era no ano de 1776? Caimann? Caimann? Benjamin Franklin? Não, babaca. Sou eu, Caio. Caio, saia do meu flashback, o judeuzinho fio da puta. Caio, saia do meu flashback, o judeuzinho fio da puta.